Ligaram em casa bem 3 horas da manhã. Vamos direto pra Brasília conversar com a nossa correspondente Cintia Lages. Ela vai trazer o caso dos estudantes. Eles estavam fazendo uma masturbação coletiva diante de jogadoras de vôlei. Que negócio mais desrespeitoso. Tô com ela. Cintia Lages já ao vivo com a gente direto de Brasília. Deu um probleminha no nosso sinal lá com a Cintia. Ah, gente, já tô vendo a Cintia. Já normalizou, já tá ok. Cintia Lages traz os detalhes pra gente. Boa noite, minha querida. Prazer recebê-lo aqui no MN em 40 graus. Enpectadores, pois é. As cenas repugnantes desse ataque de misoginia cometido por estudantes de medicina da UNISA, Universidade de Medicina de São Paulo, estão repercutindo no Brasil inteiro. Até o governo do estado de São Paulo divulgou uma nota de repúdio aos atos. O que aconteceu é que um grupo de estudantes participava de um torneio e no momento em que houve o jogo das jogadoras de vôlei feminino, eles fizeram esse ato simulando uma masturbação coletiva. Baixaram os calções, ficaram seminus dentro do ginásio onde acontecia o evento e aí fizeram essa simulação. A gente tem alguns prints, Luiz, de manifestações de políticos do Brasil inteiro, começando pela presidente do PT, Glaise Hoffman, e aí a gente já começa com a mulher, mas tem vários homens que estão se manifestando. A Glaise Hoffman fala em cenas deprimentes e aí diz exatamente que é preciso que haja um posicionamento por parte da instituição. A deputada federal Tabata Amaral também publicou nas suas redes sociais uma nota repudiando os atos e cobrando também, cobrando que sejam adotadas medidas contra esses estudantes. Além deles, o deputado federal André Janones, que além de repudiar os atos, ele também está acionando a universidade para saber que medidas foram adotadas. Mas até o momento, a instituição não havia se posicionado bem como a entidade classista dos médicos. Afinal de contas, é a profissão, eles serão, são futuros médicos, né? Já estão estudando, se preparando para isso. E o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que já foi ministro da Saúde, também comentou, falando exatamente isso, que quando ele era ministro da Saúde, ele adotou uma série de medidas contra atos misóginas e também práticas racistas e contra pessoas LGBTQI+, que aconteciam entre profissionais. O ministro também cobrou uma posição da instituição. Então, a gente vê que, não importa a cor partidária dos políticos, a grande maioria deles hoje se manifestou. A gente não teve sessão hoje na Câmara nem no Senado, mas amanhã, certamente, parte dos discursos vai tratar desse assunto que é, de fato, degradante, como disse a Gleise, repugnante, como mencionou a Tabata Amaral, e que precisa, sim, de um corretivo por parte da instituição. Eu acho que tem que ter o corretivo por parte da instituição, principalmente porque esse corretivo, Cíntia, não sei se você concorda comigo, eles não tiveram esse alicerce, que é a família, que é uma educação partindo, principalmente, de um pai, o chefe da família, que mostra o que é certo e o que é errado. Uma falta tremenda de desrespeito, uma falta de respeito tremenda, não só para as jogadoras, mas para quem estava lá no local presenciando uma cena triste e ridícula como essa, Cíntia. Você tem outro assunto também, não é, Cíntia? Pois é, só um comentário a respeito disso, lembrando que eles são adultos, né? São homens adultos, estão se preparando, se formando para essa profissão que é tão linda, que é a medicina, e eu acredito que eles já têm idade suficiente para discernir o que é que eles podem e o que é que eles não podem fazer, né? Eu acredito, eu defendo que eles tenham essa maturidade. E aí eu queria lembrar aqui um questionamento que foi feito pelo Antônio Tabat, que é um dos humoristas da Porta dos Fundos, dizendo o seguinte, se eles fazem isso com as meninas do vôlei, imagine o que é que eles não vão fazer com pacientes desacordados numa mesa de cirurgia, porque a gente lembra que já aconteceram vários casos, né? Mas agora a gente fala de uma boa notícia, que é a liberação, a antecipação do Bolsa Família, e no estado do Piauí são mais de 600 mil reais de recursos desse Bolsa Família. O Piauí, a gente sabe, é um estado, é um dos estados que tem um número muito grande de beneficiários desse programa de transferência de renda do governo federal. Aí é o calendário, começou no dia de hoje, e por que essa data de hoje é um marco que vem sendo divulgada pelo governo federal? Porque se estabeleceu um recorde em valor médio pago para os beneficiários do Bolsa Família. A gente tem, na sequência aí, foram 21 milhões e 400 mil famílias que vão receber nesse mês de setembro, 337 mil a mais do que no mês de agosto. E o total de dinheiro do Bolsa Família, que vai circular no Brasil inteiro, já está circulando, melhor dizendo, é de 14 bilhões e 500 milhões de reais. O recorde, que é o valor médio recebido pelos beneficiários do Bolsa Família, de 686 reais e 89 centavos, é o segundo maior valor da história, porque já houve um momento lá na pandemia em que esse valor foi bem elevado também. No começo do ano, teve um valor mais elevado do Bolsa Família, mas esse é o segundo valor médio histórico desde quando foi criado o programa de transferência de renda, que é muito importante para a economia das pequenas cidades, mas sobretudo para aquelas famílias que vivem numa situação de vulnerabilidade, Luiz. Verdade, é um dinheiro injetado para essas famílias e também injetado na economia, vai melhorar.